4, 3, 2, 1 Tá gravando? Tá gravando? É miscelana by Mac É o Rick Sari, tá? It's my life, bitch It's my life, bitch It's my life, bitch 4, 3, 2, 1 Toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 madeirada Que que ela pica, ela pega Toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 madeirada Oi, toma, 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 madeirada Que que ela pega? Que que ela falou? Bem louca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Oi toma, toma, toma madeirada 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 Pica na benga O que é que ela falou? Cadê? Tira esse pontinho aí Magoia manda ela, tira esse pontinho aí Tá louca de droga, né filha da puta Ah, 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 ah